Não, tô de bombeira e sei que a onda é essa Eu sei quem fecha e quem não fecha Mas tô ligado que essa vida é louca Mas cada um tem seu direito de escolha Não, tô de bombeira e sei que a onda é essa Eu sei quem fecha e quem não fecha Mas tô ligado que essa vida é louca Mas cada um tem seu direito de escolha Eu sei, tem poucos que estão na sinceridade Tem um montão que tá na falsidade Que aperta a mão e diz que é seu amigo Marca de ver no caminho do perigo E eu, tô apontando pra você a flecha Não vem de Deus e talento não se empresta Me ver de carro, moto e mulher bonita A inveja é minha vida Tentou me atrasar, mas só que se esqueceu Que eu sou da luz e sou filho de Deus Que me protege contra a covardia Toda inveja e judarinha Eu sei que você vai ouvir E o seu nome eu não preciso dizer Mas a canção tu tá ligado que eu fiz pra você Eu sei que você vai ouvir E o seu nome eu não preciso dizer Mas a canção tu tá ligado que eu fiz pra você É zicafank.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma